Mais um vídeo aqui do Falando de Carro Agora a gente está com o novo Renault Captur Aqui no salão Modelo que vai ser vendido a partir do ano que vem Então ele vai usar a mesma plataforma da Duster Também assim como a sua motorização Aqui a parte de leds diurnos Com o farol de projetor aqui também Então Vou mostrar um pouco da parte externa do modelo Essa cor cinza Na verdade o modelo que é vendido na Europa Conta com suspensão independente nas quatro portas Entretanto esse daqui é apenas eixo de torção Ou seja, ele usa a mesma plataforma do Duster Para ser fabricado aqui no Brasil Em São José dos Pinhais Aqui ele conta com rodas de liga leve Com detalhes preto com diamantado também Aqui o retrovisor branco Assim como a coluna e o teto branco Ele tem uma característica um pouco mais diferente também Como a gente pode ver Então Modelo cinza Traseiro também Bastante diferente As lanternas de led Que faz um efeito tridimensional Muito bacana É a aposta da Renault É a sua nova linha de SUVs Assim como o Kwid e o Colleus também Que é a ponteira de escapamento Com um difusor Detalhe bem interessante Sensor de estacionamento traseiro Assim como câmera de ré Mostrando aqui o porta-mala Bastante generoso também Por sinal Se a gente consegue Mostrar aqui A parte do step Step é inferior Aqui fica Uma chapa Carro muito interessante A aposta do Renault Para o Brasil Aqui um lift Para ajudar na aerodinâmica Um spoiler Carro bem bacana mesmo Mostrando a parte traseira Aqui do Renault Captor Estão aqui Os vidros elétricos Aqui um estofamento Na parte traseira da porta Aqui o banco Mesclado com Couro sintético E também tecido Apoio de cabeça E cinto de três pontos Para todos os ocupantes Como a gente pode notar Realmente parece ser um carro Um pouco apertado na traseira O banco aqui Com couro sintético Na parte traseira Ali um pouco do console Eu vou chegar lá agora Para mostrar para vocês Então Notem que ele tem Quiles na versão topo de linha Ou seja, a gente vai deixar A chave no bolso E ligar ela Sem precisar Virar a chave Nem nada no contato Aqui Soft touch Entretanto Todo o restante da porta É em plástico rígido Maçaneta cromada Ajuste Do retrovisor Banco com regulagem de altura Assim como eu comentei Parcial em couro Em algumas partes Aqui O interior Do capto Então um painel Bem bacana também Aproveitar que o carro está Com a chave Para mostrar algumas coisas Então aqui O volante Revestido em couro Com alguns Comandos aqui Como a gente Pode notar Do piloto automático também Então aqui Os comandos Do acendimento automático Dos faróis Por exemplo E também aqui Do regulador Dos vidros Então aqui A gente tem Algumas informações Mas o carro está Com seu modo de segurança Ele não vai conseguir mostrar Tantas coisas Que mede A distância Enfim Com o computador de mordo Um pouco mais simples Aqui o painel Que a gente já conhece A Renault já vem usando Esse sistema Em vários dos seus modelos Então com o rádio aqui Voltando para a tela principal Mídia Telefone Para a gente conectar USB Driving Echo Aqui para a economia de combustível O GPS Que a gente já conhece Também dos modelos Da Renault E algumas configurações De áudio Enfim Dos ajustes Aqui Alguns ajustes também Do ar-condicionado Que é digital Com função automática Aqui A partida no botão A transmissão automática Vale lembrar Que é a mesma Que vem equipado Na Duster Aqui a função Echo Para a economia de combustível E aqui mais alguns ajustes De iluminação Aqui um apoio de braço Notem que o console É bem amplo aqui embaixo Bem vazado Tem bastante espaço Uma posição de dirigir Também bastante interessante Aqui mais um baú Para guardar algumas coisas Retrovisor normal Não é fotocrômico Assim como as luzes Também tradicionais Aqui alguns avisos De porta Enfim Essas coisas Vou mostrar agora aqui O motor 1.6 Se você está buscando Alguma peça acessória Para o seu veículo Não deixe de consultar O nosso parceiro Arsenal Car Eles contam com mais de 10 mil itens Entre peças e acessórios E com certeza Você vai encontrar O que você busca Para o seu veículo lá Então acesse www.arsenalcar.com.br E também se inscreva No canal Com dica de peças e acessórios Esse daqui É o motorização 1.6 Nota que ainda tem tanquinho Apesar de ser um carro 2018 já É um modelo mais antigo E aqui foi um vídeo Detalhes Do novo Renault Captor E até o próximo vídeo Do Falando de Carro Gostou do vídeo? Então clique em gostei Se inscreva no nosso canal E acompanhe o Falando de Carro Pelas redes sociais Do cabelo E aí Obrigado.